Na última terça-feira, ministros do governo federal, o governador Eduardo Riedel, representantes da bancada federal sul-mato-grossense e os parlamentares da Alemes realizaram uma reunião para elaborar um plano de trabalho para reduzir os impactos causados pela seca e pelas queimadas em Mato Grosso do Sul. Nós convidamos essa reunião com o governo, o poder executivo, com a bancada federal, aqui na Assembleia, a convite dos ministros para que a gente pudesse estabelecer um cronograma e um trabalho voltado para o atendimento emergencial nesse sentido. Na quarta-feira, 18 de setembro, os deputados debateram novamente os conflitos por terra entre proprietários e indígenas. Na sexta-feira, aconteceu na Sala de Multiuso uma palestra em alusão ao Setembro Amarelo com o tema Falando sobre o suicídio, você não está sozinho. Continue acompanhando outras notícias em nossas mídias sociais.